Não, não. É verdade mesmo. Tudo que o presidente falou na reunião ali é verdade. Eu pedi pra sair. Pedi pra sair porque não tinha mais ambiente. Já não bastasse aqueles dois piá de merda que voltaram da seleção com uma medalha, ainda esfregando na cara de todo mundo que eles tinham título. Antes do jogo ainda peguei dois, fazendo o que não devia dentro do quarto do hotel. A gente lembra daquela porra, daquela história da poltrona aquela, dentro do ônibus e tal? Pois é, peguei dois no quarto do hotel. Aí falei pro presidente, falei pro presidente que eu queria eles fora do grupo. O presidente disse que não podia, que os dois eram valiosos demais, que não podia tirar eles do time. E aí sim que não deu mais certo. E foi aquilo que tu viu no campo. Deu no que deu naquela merda toda. Aí eu não tenho que ficar atorando esse tipo de coisa. Pedi pra sair e o presidente não podia me dizer não. O Luan tava comendo o Bolanhos e o Bolanhos fazendo boquetão no Luan. Lembra que eu postei no Face domingo que o Bolanhos colocou a mão na boca pra falar e tal? Que vamos pro vestiário e tal? Lembra que eu falei? Mas falei brincando. Postei no Face, lembra? Pois é, porque já tinha estourado em Porto Alegre isso daí. E aí então, imagina, tava um clímax que terrível no vestiário. Não, não. É verdade mesmo. Tudo que o presidente falou na reunião ali é verdade. Eu pedi pra sair. Pedi pra sair porque não tinha mais ambiente. Já não bastasse aqueles dois P.A. de merda que voltaram da seleção com uma medalha ainda esfregando na cara de todo mundo que eles tinham título. Antes do jogo ainda peguei dois. Fazendo o que não devia dentro do quarto do hotel. Te lembra daquela porra, daquela história da poltrona aquela, dentro do ônibus e tal? Pois é, peguei dois no quarto do hotel. Aí falei pro presidente, falei pro presidente que eu queria eles fora do grupo. O presidente disse que não podia, que os dois eram valiosos demais, que não podia tirar eles do time. E aí sim que não deu mais certo. E foi aquilo que tu viu no campo. Deu no que deu naquela merda toda. Aí eu não tenho que ficar atorando esse tipo de coisa. Pedi pra sair e o presidente não podia me dizer não.